Que o cigarro faz mal à saúde todo mundo sabe, mas até as indústrias de tabaco reconhecem os malefícios do cigarro. A Philip Morris chegou a divulgar no próprio site o seguinte alerta. Mas mesmo assim, o hábito de fumar persiste. Uma pesquisa do Departamento de Saúde dos Estados Unidos constatou que a nicotina é mais letal que a maconha e vicia mais do que a heroína. O Diálogo da Universidade de hoje vai falar sobre este assunto que afeta a saúde de bilhões de pessoas, mas gera lucros astronômicos. No mundo, são 1 bilhão e 200 milhões de fumantes, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Em outra pesquisa, esta realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, foi constatado que a maior parte dos fumantes experimentam o primeiro cigarro aos 12 anos e que 50% fica dependente. Se durante décadas, fumar era sinônimo de charme e status, hoje a história é outra. O fumante passou a ser visto como dependente químico e cigarro associado a vício que precisa ser tratado. A maioria das empresas já adota uma política antitabagista, segregando funcionários fumantes e até evitando de contratá-los. Em sociedade, fumar também está ficando difícil. Diminuiu o número de cinzeiros nas casas dos amigos. Algumas nem os têm num gesto explícito de que o consumo de cigarro ali é indesejado. Restaurantes, casas de shows, aviões e universidades cada vez mais delimitam áreas somente para fumantes. Aliás, sempre os menores e piores lugares. Mesmo assim, os números são alarmantes. Ainda de acordo com a OMS, 4 milhões e 200 mil pessoas morrem por ano vítimas de doenças provocadas pelo fumo. Por isso, o Ministério da Saúde criou campanhas maciças de combate ao tabagismo. Primeiro, foram as frases alertando para os riscos do cigarro que estiveram nos maços e nas propagandas veiculadas no rádio e televisão. Agora, a nova lei, em vigor desde 1º de fevereiro, exige que, além das frases, os maços exibam fotos que alertam para os perigos do fumo. O Ministério acredita que imagens como estas, mostrando situações envolvendo fumantes, possam reduzir significativamente o consumo. São fotos que mostram situações da impotência sexual, doentes terminais de câncer e até o recém-nascido filho de uma mãe fumante. A ideia do Ministério é chocar o consumidor no ato da compra. Influenciar, influencia psicologicamente, mas quem é viciado realmente no fumo, no tabagismo, ele vai, infelizmente, vai continuar fumando e diminuindo gradativamente. Eu acho que quem fuma há muito tempo, isso não vai influir em nada, não vai parar de fumar, não vai acontecer nada em relação a isso. Possivelmente, com os jovens, a campanha surta algum efeito, uma preocupação maior, medo de impotência, de câncer no pulmão, isso, aquilo pode ser que ajude. Para quem fuma há muito tempo, eu não vejo nada que me faça parar de fumar por causa da fotografia ou essas coisas. E para debater este assunto, Diálogos na Universidade reuniu nos estúdios os seguintes especialistas. Meu nome é Cristina Pérez, eu sou psicóloga do INCA, trabalho na coordenação de prevenção de câncer com tratamento de fumantes. Meu nome é Daniel Achenhor, eu sou médico oncologista clínico e pesquisador do Instituto Nacional do Câncer. Sou também professor da Universidade de Estácio do Sá e vim hoje falar um pouco sobre a relação do cigarro e o câncer. Eu sou Alexandre Milagres, sou coordenador do Centro de Apoio ao Tabagista, que é um centro de tratamento de fumantes e de orientação de adolescentes aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Roberto Lana, sou cardiologista, fui ex-coordenador, sou ex-coordenador do programa de tabagismo da Secretaria Estadual de Saúde. Sou também advogado e nós trabalhamos com casos de pacientes fumantes que pedem indenizações às companhias tabageiras em vários estados. Já está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, nós estamos começando a atuar nessa área juntamente com São Paulo, que já está sendo o estado pioneiro nessa parte de indenização com relação à companhia de tabagos. Sou João Pantoja, sou pneumologista clínico na Serapia Intensiva, sou coordenador de Pneumologia da Rede Dor e eu vim falar sobre os malefícios relacionados ao pulmão com o tabaco. Estamos começando mais um diálogo na Universidade e o assunto hoje é tabagismo. E eu queria começar o programa falando sobre essa nova campanha do Ministério da Saúde. Inclusive a gente tem alguns exemplos dos maços aqui em cima da mesa. Eu queria perguntar para vocês da eficácia dessa campanha, se os números do Canadá de alguma maneira comprovam ou mostram para a gente como é que foi essa campanha lá no Canadá e se ela pode se repetir, esses números podem se repetir aqui no Brasil. No Canadá foi o primeiro país a colocar essas imagens nos maços de cigarros. O Brasil é o segundo país. O Brasil é o segundo país a colocar essas imagens. É importante a gente pensar nisso, porque a gente pensa sempre que o Brasil é um país em desenvolvimento. Mas com relação ao controle do tabagismo, ele está muito avançado em comparação aos países desenvolvidos. E no Canadá houve uma diminuição do consumo de cigarro sim. E o Ministério da Saúde espera que essa diminuição ocorra aqui no Brasil também, com essas imagens. Não sei se você tem alguma coisa para falar sobre isso, sobre campanhas anti-tabagistas. Eu acho que em cima dessa campanha ainda que você está mencionando, na verdade a maior parte dos fumantes deseja fumar e está razoavelmente informado sobre os malefícios do fumo. Na verdade, o que a gente precisa fazer com o fumante é como se ele fosse acordar de um sono profundo, de uma letargia, em que ele não percebe o problema que está acontecendo com ele. Você acredita que ainda hoje existem pessoas que não percebem ele? Não, não acontece que ele sabe o malefício do ponto de vista racional. Mas ele não traz aquilo para ele, para que aquilo que ele lê, aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê num filme, que aquilo possa acontecer com ele. E de uma certa forma, a foto traz essa questão mais para próximo dele. Quer dizer, uma coisa super benéfica foi provada com o exemplo do Canadá, que as pessoas estão decidindo mais parar de fumar, estão entrando na linha da parada de fumar, estão decidindo parar de fumar num percentual maior do que antes, estão começando a pensar em parar de fumar, coisa que não pensavam antes, muitos não pensavam antes. Então, quer dizer, eu acho que realmente, como a Cristina disse, isso eu acho que é um grande avanço da nossa medicina preventiva. Doutor Roberto, pode nos dizer, a Cristina já começou a falar, que o Brasil tem um conjunto de leis considerados de primeiro mundo nessa área, né Cristina? É, o Brasil, inclusive, na própria Constituição Federal, nós temos já um artigo, que é o artigo 220, que ele restringe a propaganda dos fumigios, das substâncias capazes de causar dependência à saúde, entre as quais a nicotina. Então, isso é um avanço que já veio na Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. Depois disso, algumas leis já foram feitas, muito bem elaboradas pelo Congresso Nacional, que hoje estão plenamente em vigor, inclusive as leis que proíbem, que restringem a propaganda de cigarro em locais públicos, o fumo em locais públicos, enfim, a participação em eventos de companhias tabageiras, né? E isso tem levado, inclusive, a uma consciência maior do público em relação ao cigarro, da mesma maneira que nos Estados Unidos, de tal maneira que algumas pessoas que são vítimas desses eventos danosos, do uso do cigarro que morre ou que ficam doentes, então, essas pessoas, as suas famílias, já vêm buscando na justiça, principalmente lá em São Paulo, através de ações indenizatórias contra as companhias tabageiras e vêm obtendo sucesso. Isso começou há quanto tempo, Dr. Alberto? Isso, mais ou menos, de 96 para cá, os Estados Unidos já vêm de antes. As vitórias foram muito grandes a partir de 99 nos Estados Unidos, as companhias tabageiras pagaram indenizações altíssimas, inclusive aos Estados. E a questão aqui no Brasil é mais recente, de 99 para cá, as primeiras ações deram entradas e já estão ganhando, algumas pessoas já estão recebendo pensões vitalícias pelo resto da vida, devido ao uso do tabaco. Na abertura do programa, a gente fala que a Philip Morris chegou a assumir que o cigarro faz mal à saúde. Isso fez alguma diferença? Sem dúvida, a perda é diferente. Os juízes, a grande vitória que nós tivemos no tribunal aqui foi a inversão do ônus da prova. As companhias tabageiras passaram a ter de provar que o cigarro não faz mal. Isso elas não conseguem provar. E a razão pela qual as ações estão sendo vitaliosas é justamente essa, porque não se consegue provar que não faz mal. A prova negativa, que nós chamamos. Não há possibilidade de produzir essa prova. Então, o juiz entende que faz mal e dá a vitória, o ganho de causa àquelas pessoas que entram pedindo indenização. São as famílias. Quando as pessoas morrem, suas famílias podem perfeitamente participar.